Neste vídeo, eu apresento a divisão de 8.275 por 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal. Vamos lá! 8.275 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 7 é o divisor, e isso significa que realizarei a divisão em 7 partes iguais. Mais, começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, já que 8 é maior do que 7. Começo numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 8 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que 2 vezes 7 passa, então o número procurado para começar é 1. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 7 é igual a 7. Escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração fácil, já que 8 menos 7 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 2 aí, formando-se o número 12. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 12 sem passar? Olhando para a tabuada, mais uma vez, 2 vezes 7 passa, então o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vez 7 é igual a 7, eu escrevo bem aqui e faço em seguida uma subtração. 12 menos 7 é igual a 5. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 7 aí, formando-se agora o número 57. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 57 sem passar? Olhando para a tabuada, perceba que 9 vezes 7 passa, enquanto 8 vezes 7 é apenas 56. Fico, portanto, com 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 7 é 56, eu escrevo bem aqui, faço agora aquela subtração fácil, já que 57 menos 56 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 5 aí, formando-se agora o número 15. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 7 dá pertinho de 15 sem passar? Veja que 3 vezes 7 é 21 que passa, ficamos, portanto, com o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 7 é igual a 14, eu escrevo bem aqui, faço aquela subtração. Veja que 15 menos 14 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Isso significa que nessa divisão o quociente inteiro é 1.182 e o resto é 1. Vamos anotar bem aqui. O quociente inteiro é 1.182 e o resto é 1. Por exemplo, se você quiser dividir 8.275 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 1.182 livros e há uma sobra de 1 livro. 1 livro não pode ser dividido igualmente entre 7 escolas. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto dessa multiplicação e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi igual a 1. Já que ele foi diferente de zero, dizemos que 8.275 não é divisível por 7. Ou de forma equivalente, dizemos que 8.275 não é múltiplo de 7. Se você quiser continuar com a divisão, você vai obter um quociente decimal. Para ir em frente, você coloca a vírgula bem aqui. Já que não temos algarismo invisível para baixar, a gente baixa o zero, formando-se agora o número 10. E a gente segue em frente, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 10? Sem passar. Olhando para a tabuada, 2 vezes 7 passa. Então, o número procurado, mais uma vez, é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 7 é igual a 7, eu escrevo aqui. Faço em seguida uma subtração. 10 menos 7 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismo visível para baixar, como já colocamos a vírgula, é só baixar o zero. Formou-se o número 30 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 30, sem passar. Olhando para a tabuada, 5 vezes 7 passa, enquanto 4 vezes 7 é apenas 28. Então, o número procurado é o 4. 4 vezes 7 é 28, eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração. Veja que 30 menos 28 é 2. Se você quiser continuar com a divisão, é só baixar o zero e fazer a perguntinha. Aí você vai obter o próximo algarismo do quociente. Será que você é capaz de deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente? Eu vou gostar de ver o seu comentário. Eu mesmo vou parar por aqui e vou dizer que na divisão de 8.275 por 7, o quociente exato é aproximadamente, veja que eu disse aproximadamente 1.182,14. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos, porém é uma aproximação. Por exemplo, ao dividir 8.275 reais igualmente entre 7 pessoas, cada uma recebe 1.182,14 reais e há uma sobra de 2 centavos. 2 centavos não podem ser divididos igualmente entre 7 pessoas no nosso sistema monetário. E está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser ter aulas online de matemática comigo, o professor Demócles Rocha, envie mensagem para 9.8726 5376. Aí a gente pode combinar o horário e o valor da aula. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus